Olá pessoal! Como vocês estão? Estamos de volta no canal e agora com o giro de enquetes. A maior rejeição do reality está prestes a acontecer. Vamos conferir agora. A quinta roça de A Fazenda 15 foi formada com Cesar Black, Cali Fonseca e Camila Simeone. Qual desses participantes é o seu favorito? Deixe nos comentários para sabermos. As enquetes já indicam um alto grau de rejeição. Enquetes Notícias da TV, Votalhada e UOL já confirmam a eliminação de um dos participantes. Vamos começar com o giro das enquetes. Na enquete Notícias da TV, Cali Fonseca é a favorita para continuar no reality com 65,29%. Cesar Black vem logo atrás na segunda posição com 27,90%, e Simeone está deixando reality com apenas 6,81%. Deixe sua opinião nos comentários. Vamos para a próxima enquete. Na enquete UOL, Cali Fonseca ainda é a favorita para ficar no reality com 51,40%. Cesar Black está na segunda posição com 29,16%, e Simeone está saindo do reality com apenas 19,45%. O que acharam desse resultado? Comentem abaixo. Na enquete da Votalhada, Cali Fonseca continua na liderança com 66,15% dos votos. Cesar Black está na segunda posição com 26,51%, e Simeone está mais uma vez em uma posição desfavorável, com apenas 7,34%, o que indica sua saída do reality. Gostaram desse resultado? Comentem para nos informar. E mais uma vez, peço que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para não perder nenhuma novidade que postarmos aqui no canal.